Faltam 399 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, apresentada ao mundo a tocha olímpica Rio 2016. Fundo de financiamento estudantil FIES tem novas regras. E mais, SUS fará transplante de medula óssea em pessoas com doença falciforme. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Já está na Bacia de Santos o mais novo navio plataforma da Petrobras. Até o final de setembro, ele vai começar a extrair petróleo e gás do pré-sal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Faltam 399 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Hoje, a tocha olímpica foi apresentada ao mundo. Um dos símbolos mais tradicionais das Olimpíadas, a tocha vai ser acesa no ano que vem e vai percorrer várias cidades do país. Na cor branca e cheia de curvas, com detalhes e cores que expressam a natureza exuberante do Brasil. Essa é a tocha olímpica Rio 2016, apresentada pouco mais de um ano antes do início dos Jogos. Essa tocha, ela entra para a história com muita força, muita energia e muita representação dos grandes signos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela é mais brasileira, com certeza, por ser nossa e por ela ter essas cores nossas, né? Ela tem um design lindo, ela é leve, ela é clean, eu tenho certeza que vai carregar toda essa esperança, essa motivação toda que o povo brasileiro tem de natural. Então, com certeza, é mais bonita. Durante o lançamento, o público teve a oportunidade de conhecer bem de pertinho a tocha do Rio 2016 e até tirar foto para guardar a recordação desse, que é um dos símbolos máximos dos Jogos Olímpicos. No ano que vem, o tradicional revezamento da tocha vai percorrer 20 mil quilômetros de norte a sul do país durante os 100 dias que antecedem o início dos Jogos no Rio. Ao todo, o símbolo olímpico vai passar por cerca de 300 municípios e pelas mãos de 12 mil pessoas. Como manda a tradição, a tocha vai ser acesa em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos, em maio de 2016. Depois, segue de avião para o Brasil. Por aqui, o ponto de partida do revezamento será Brasília. A partir daí, segue pelo centro-oeste, viaja para o nordeste, norte, sul e, por fim, a região sudeste. O ponto final é o Maracanã, palco da abertura dos Jogos no Rio, no dia 5 de agosto. Ao participar do lançamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil estará no centro das atenções do mundo. Estamos confiantes que nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo. A presidenta também anunciou que, no mês que vem, estão previstos 45 eventos teste nas instalações que vão receber os Jogos. E o ministro do Esporte fez um balanço das obras. As obras estão boas, estão dentro de um cronograma. Nós temos algumas, inclusive, já bem avançadas no nível de maturidade delas. Ou seja, o Rio ganha um grande legado, um grande legado material. E esses equipamentos, muitos deles ficarão de forma definitiva. O que vai fazer do Rio, portanto, uma cidade que vai ter tudo que há de mais moderno, não somente para a iniciação esportiva, mas para os atletas de alto rendimento. E o medalhista olímpico de vôlei, Bernard Heisman, também esteve aqui em Brasília para conhecer a tocha olímpica. Ele, que é o autor do saque Jornada nas Estrelas, falou com a gente sobre a experiência de participar deste momento. Eu sei o quanto é importante a tocha passando por mais de 250 municípios no nosso país, com mais de 12 mil condutores em todos os estados, inclusive o Distrito Federal. E ela simboliza exatamente o anúncio de que os Jogos Olímpicos estão chegando. Para saber se a tocha olímpica vai passar pela sua cidade, acesse brasil2016.gov.br. E saiba mais sobre a história da tocha na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br tvnbr. E aqui em Brasília, atletas militares participam dos Jogos Desportivos do Exército. A competição é realizada a cada dois anos e é uma preparação para os Jogos Militares que vão ser realizados em outubro na Coreia do Sul. Mais de 400 atletas militares do Exército de todo o país participam dos Jogos durante uma semana. Uma das etapas dessa modalidade de pentátilo é a natação utilitária com obstáculos. Aqui, além de braçadas rápidas, os atletas precisam exercitar outras habilidades. Velocidade e eficiência para bons resultados dentro e fora do esporte. Requisitos que o bicampeão mundial da prova de natação utilitária preenche. Visa a formação de um combatente perfeito. É o combatente que atira, o combatente que transpõe obstáculos dentro e fora da água, que lança a granada e que tem resistência e disposição para progredir, que seria a corrida e o cross country. E vem gente de todo o país, como Cabo Jamisso, que saiu de Manaus para representar o Comando Militar do Norte nos Jogos. Minha aptidão física é compatível com a modalidade, que eu corro, eu atiro bem, eu lanço granada bem. É uma satisfação pessoal também, por eu ter me destacado entre os outros companheiros que tentaram essa vaga. E eu fico muito feliz de estar participando dos Jogos do Exército. Além de revelar talentos esportivos e de incentivar a preparação física e técnica dos militares, essa edição dos Jogos Desportivos também cumpre outra função. A competição serve de preparação dos atletas para os Jogos Mundiais Militares. Os militares que aqui se destacarem, eles vão compor a equipe do Exército, que vai participar dos Jogos Mundiais Militares na Coreia em outubro desse ano. E a Esquadrilha da Fumaça realizou hoje a primeira apresentação com o A-29 Super Tucano. A demonstração foi feita em Pirassununga, São Paulo. Foram dois anos de preparação e treinamentos com a nova aeronave, que é a mais rápida. Outra mudança é o óleo usado pelo Super Tucano, que escreve nos céus com fumaça branca e não agride a camada de ozônio ou gera poluição. A próxima demonstração da Esquadrilha da Fumaça será em Maringá, no Paraná, em 12 de julho. Desenvolvimento tecnológico e inovação para achar soluções para a falta d'água. Essa é a meta do Plano Estratégico de Inovação da Sabesp, em São Paulo. Os pesquisadores também vão buscar soluções para o melhor aproveitamento de resíduos e minimizar os problemas ambientais causados pelo saneamento. O contrato para o financiamento do plano foi assinado hoje pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, e pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Entra em vigor, a partir de hoje, o acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento. Os signatários são, além do Brasil, a África do Sul, a China, a Índia e a Rússia, que compõem o BRICS. O banco vai mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no grupo e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa representa uma contribuição concreta para o desenvolvimento internacional e a integração entre as economias. Grupos culturais que celebram a diversidade brasileira recebem mais de 13 milhões de reais. Funk e o ritmo afro são algumas das iniciativas culturais previstas nos editais do Ministério da Cultura. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. Gingado no corpo, ritmo de celebração afro-brasileira e a presença marcante do funk. Clima de festa no primeiro lançamento de editais de incentivo a grupos culturais em 2015. Nós estamos retomando o Cultura Viva, fizemos o trabalho de regulamentação da Lei Cultura Viva. Agora nós estamos lançando os primeiros editais. Nós vamos lançar outros, um edital sobre mídia livre, um sobre rede e um para cultura indígena. Ao todo, são 13 milhões e meio de reais para incentivar 210 iniciativas culturais em todo o país. O edital Cultura de Rede é inédito na política brasileira e quer incentivar a reunião dos grupos culturais em torno de projetos comuns. Vão ser escolhidos 60 projetos, com prêmios de 50, 100 e 200 mil reais. No edital Pontos de Mídia Livre, 5 milhões de reais vão ser destinados a 80 iniciativas de comunicação compartilhada e participativa de todo o Brasil. Já para o edital Pontos de Cultura Indígena, vão ser 70 prêmios de 40 mil reais, para iniciativas já realizadas ou em andamento. A ideia é promover e fortalecer as identidades e a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto pelo site do Ministério da Cultura. O lançamento dos três editais aconteceu no Complexo Cultural Funarte, aqui em São Paulo. Teve até roda de conversa entre os representantes do governo e os movimentos culturais. O Ilú Obadmin participou durante três anos do programa Ponto de Cultura. O incentivo foi um salto para os projetos do grupo, que leva a cultura a áreas vulneráveis. A gente pode, através desse fomento, chegar aonde ainda a cultura é precária, onde tem poucos equipamentos, onde a gente pode dialogar, fazer o nosso trabalho com um diálogo, uma oficina com crianças, com jovens, com mulheres. Quem não for contemplado nos editais pode participar do Cadastramento Nacional dos Pontos de Cultura, que vai ser lançado em outubro. O Fundo de Financiamento Estudantil, que financia cursos de graduação em instituições particulares, vai contar com novas regras a partir do segundo semestre deste ano. Agora, além de um sistema próprio para inscrição, o FIES vai usar notas do Enem, como o critério de desempate entre alunos interessados em novos contratos. As mudanças foram publicadas hoje. Pelas novas regras, as instituições de ensino superior deverão conceder um desconto de 5% nos valores das mensalidades dos estudantes selecionados no FIES. Agora, a definição das vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil também levará em conta critérios como qualidade do curso, de acordo com o conceito obtido no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Serão priorizados os cursos das áreas de Licenciatura, Pedagogia e Normal Superior, Engenharias e da área de Saúde. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, serão consideradas prioritárias para a oferta de vagas. Já para concorrer ao financiamento, o estudante deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até dois salários mínimos e meio. O estudante também tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado zero na redação. Em caso de empates, vai ter prioridade quem tem a maior nota na redação e alunos de escolas da rede pública. A inscrição no financiamento estudantil terá duas etapas. Na primeira, o estudante contará com o sistema próprio, o FIES Seleção. Só após a aprovação do candidato nesse sistema pelo Ministério da Educação, o estudante receberá um comunicado para, então, concluir o processo de seleção. No segundo semestre de 2015, vão ser oferecidas 61.500 vagas. O FIES já atendeu mais de 2 milhões de alunos em todo o país. Vitor, que está no terceiro semestre de jornalismo, é um deles. Ele conta que o financiamento abre portas para um melhor futuro profissional. É importante, acho que abrir muitas portas para o pessoal que não tem, às vezes, condição de pagar 100%. Então, assim, ajudou bastante nesse sentido de poder entrar logo, de poder começar logo essa carreira. As instituições de ensino superior particulares interessadas em participar do FIES no segundo semestre deste ano devem enviar, entre os dias 6 e 17 de julho, propostas de oferta de vagas para serem avaliadas pelo Ministério da Educação. O edital de seleção com o cronograma de inscrições será publicado ainda neste mês. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. Anemia crônica, inchaços nos pés e nas mãos, dores nos músculos, ossos e articulações. Esses são alguns dos sintomas da doença falciforme, um problema genético que altera a produção de células vermelhas do sangue. A doença pode ser detectada logo após o nascimento com o teste do pezinho. Os pacientes que sofrem da falciforme têm agora uma nova opção para o tratamento no SUS. Elvis e Luana foram diagnosticados quando crianças com a doença falciforme. Na época, a expectativa de vida dada pelos médicos era de 5 anos. Em 2010, Luana passou a pegar gratuitamente na rede pública de saúde um remédio para o tratamento da doença. O medicamento não fazia efeito para Elvis, que decidiu apostar num transplante de medula óssea. O procedimento foi feito há 10 anos, como parte de um método experimental. De uma hora para a outra, você é libertado disso. Para mim, foi assim. Você não tem que acordar todos os dias pensando o que eu tenho que fazer hoje para me manter. O transplante de células-tronco entrou no Sistema Único de Saúde como possibilidade de tratamento para pacientes com doença falciforme. Esse transplante pode ser de medula óssea, de sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical. O transplante de células-tronco para pacientes com doença falciforme era uma demanda dos movimentos sociais. E o método deve estar disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, em 180 dias. O procedimento é indicado a pacientes que têm um caso grave da doença, que precisam, por exemplo, de transfusões de sangue frequentes e não respondem a outros tratamentos. Até agora as anemias falciformes têm controle e agora nós temos finalmente uma possibilidade de cura para que essas crianças menores, em tempo hábil, sejam transplantadas e tenham uma vida normal sem precisar de inúmeras transfusões, inúmeras idas nos serviços de atendimento de saúde. O Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha entre 25 e 50 mil pessoas com a doença falciforme. Foram entregues mais 239 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Pirajuí, no interior de São Paulo. As casas são adaptadas para pessoas com deficiência e vêm com infraestrutura interna e externa, sistemas de abastecimento e esgoto, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Os moradores também contam com três escolas municipais, uma creche, duas escolas estaduais e três unidades básicas de saúde. 10 mil catadores recicláveis já foram atendidos pelo projeto Cataforte. A iniciativa busca o fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, até 2018, mais de 30 milhões vão ser investidos. Na compra reciclável, tudo organizado. Catadoras, apostos na esteira da linha de seleção dos materiais. Tem até essa máquina que comprime isopor. Tecnologia e estrutura para aumentar a renda de quem trabalha por aqui. Todo mês, essa cooperativa de recicláveis aqui de Guarulhos processa cerca de 300 toneladas de material. Hoje, são 80 cooperados. E pensar que essa história começou lá no início dos anos 2000, num fundo de quintal. Uma das principais fontes de recurso para garantir a melhora da estrutura e a compra de equipamentos, por exemplo, é o programa Cataforte, criado em 2007 e que já está presente em 21 unidades da federação. Melhorou e muito a questão da coleta, triagem, autoestima dos cooperados. Foi lá em cima, porque deixou de catar com carrinho, rastar carrinho para caminhões, né? Para caminhões, olha a diferença de carrinho para caminhões. Então, melhorou e muito. O Cataforte é uma das ações do programa ProCatador, que atua nas áreas de capacitação, formação e assessoria técnica, além de aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física e organização tanto da comercialização quanto do beneficiamento de produtos recicláveis. A primeira fase do programa Cataforte foi de 2007 a 2010. Capacitou 10.600 catadores em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal para estruturarem unidades de coleta e atuarem em rede. Na segunda fase, entre 2010 e 2013, o foco do programa foi o fortalecimento da infraestrutura de logística das cooperativas e associações. A nossa estrutura antes era precária, nós criávamos em mesa. Hoje a gente teria em esteira, hoje a gente tem caminhões. Em julho de 2013, começou a terceira fase, destinada a capacitar redes de cooperativas e associações para prestarem serviços de coleta seletiva para prefeituras e organizar tanto a comercialização quanto o beneficiamento de produtos recicláveis. Desde então, a atuação do programa foi ampliada para 21 estados e Distrito Federal e a meta é alcançar 35 redes de cooperativas e associações. Até 2018, os investimentos devem chegar a quase 31 milhões de reais. Os recursos vêm dos Ministérios do Trabalho e Emprego, Meio Ambiente e Fundação Banco do Brasil. Para quem trabalha no ramo há 15 anos, o investimento se traduz em autoestima e qualidade de vida. Para nós, é o nosso trabalho mesmo e não tem outro melhor. Para nós, é esse mesmo, entendeu? Depois de cinco meses de montagem, o mais novo navio Plataforma da Petrobras chegou à Bacia de Santos. Até o final de setembro, ele vai começar a extrair petróleo e gás do pré-sal. A estimativa é que, por dia, a embarcação consiga processar 150 mil barris de óleo. Nossa equipe foi ver de perto a embarcação antes dela seguir para o mar. Acompanhe. Batizado de cidade de Itaguaí, o navio foi adaptado para virar uma plataforma, tendo 65% de peças fabricadas dentro do país. Foram cinco meses de montagem em um estaleiro em Angra dos Reis. O casco chega a 332 metros de comprimento e a altura a 31 metros, a mesma de um prédio de 10 andares. Ao todo, o navio pesa 82 mil toneladas e tem capacidade de abrigar até 150 pessoas em cabines como essa. O monitoramento é feito em salas de controle e as informações podem ser acompanhadas em terra por profissionais da Petrobras. O navio Plataforma Cidade de Itaguaí vai ficar ancorado na Bacia de Santos, a 240 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Lá, ele vai produzir petróleo e gás da camada pré-sal, além de armazenar e escoar a produção. A área de produção é o Campo de Lula, onde o petróleo e gás do pré-sal vão ser extraídos de oito poços que estão a uma profundidade de mais de 7 mil metros do nível do mar. O Cidade de Itaguaí tem capacidade de extrair até 150 mil barris de óleo e oito milhões de metros cúbicos de gás diariamente, além de poder armazenar 1 milhão e 600 mil barris de óleo. Essa produção deve ser alcançada à medida que os poços forem conectados à plataforma. Quando estiver operando com a capacidade total, o novo navio poderá aumentar em cerca de 20% a produção de óleo da camada pré-sal em relação ao último recorde registrado em abril. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho